Depois do tempo que passei mais afastado Voltamos ao passado porque nada em nós mudou Contigo ao lado já nem sei qual foi o vento Qual foi o pensamento que a nossa paz levou Cada vez que era avistada dissipava-se em vapor Apareceu toda afetada já cansada sem rigor Estava escondida desde então Para lhe ensinar outra versão Eu sempre disse a mesma coisa Se eu não ficar contigo é tudo em vão Eu sempre disse a mesma coisa Estava escondida desde então Para lhe ensinar outra versão Eu sempre disse a mesma coisa Se eu não ficar contigo é tudo em vão Eu sempre disse a mesma coisa Eu sempre disse a mesma coisa Eu sempre disse a mesma coisa